Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Se não me falha a memória, você disse que o primeiro relacionamento... Você teve um relacionamento com uma moça, já com uma mulher, não? Já, já tive duas namoradas. Sim. Antes do caso da faculdade, foram namoros sérios. Um durou três anos, outro durou um ano e meio. Olha só, e como é que é namorar com mulher? É totalmente diferente, assim. É um relacionamento com todos, mas é diferente. Há uma entrega maior, uma cumplicidade maior, principalmente na hora mais pessoal, assim. Você se conhece mais, né? Você está literalmente olhando para si mesmo. Você sabe o... É outro toque, é outro jeito, é outro cheiro. Acaba não virando amiga? Claro que não. É um ciúmes danado, aliás. É? É. Por quê? Não sei, né? Tente-se a ter muito ciúmes. Talvez agora, mais velha, em um outro relacionamento, eu não seja tão. Mas eu lembro que eu era muito ciumenta. Mas era ciumenta de homem? Não, ciumenta com outras mulheres. Mas, por exemplo, e se ela quisesse ficar com homem, pode? Não! É um relacionamento entre duas mulheres, né? Mas agora, com outra cabeça, mais velha, talvez, conversando, poderemos ter um relacionamento aberto. Ela fica comigo e com o homem. Pode? Sim. Tem que conversar. No sexo não tem assim, pode ou não pode. É um acordo, é um negócio. O que é que vamos combinar aqui? É isso, é um acordo. Mas fala abertamente? Sim, quando você... Eu acho mais honesto você chegar e falar, olha, eu quero ter um relacionamento aberto, porque às vezes eu encontro alguém, fico com vontade, melhor do que me trair escondido. Acho mais honesto. Você teria um relacionamento com duas pessoas, tipo o Trisal? Não sabendo. Não sabendo, assim. Por quê, hein? Ah, é porque, imagina, dividir ali a pessoa o tempo todo, ciente, todo dia. Casar, todo mundo junto. Não, o que é isso, gente? Faz um manager de vez em quando, pra quebrar a rotina, mas não 24 horas. É muita gente. Ah, e é muita coisa pra dar conta, não? O dia que eu estiver estressada de TPM, eu vou ver a pessoa ali com a mão nas minhas coisas, eu já vou dar na cara dela. O que é isso, querida? Tira a mão daí. Não vai dar. A gente fez aqui uma crítica aos homens, a gente falou que pode até não ser verdade, mas que nós achamos que os homens não são fiéis. Sim. Você diria a mesma coisa das mulheres? Talvez um pouco menos a questão, né, de porcentagem. Acho que nós, mulheres, temos essa questão da fidelidade, uma coisa mais concreta. Mulher pensa muito mais na família, pensa muito mais nos filhos, até porque a gente é que para, a gente é que cuida, né? Então, acho que mulher trai menos. Você acha? Não puxando a sardinha, né, gente? Mas eu acho. E nesse momento, pós-quarentena, você acha que você ainda está aberto para achar uma namorada ou um namorado? O que você gostaria agora? Olha, o que vinha para mim, eu estou aceitando, porque eu já estou na seca. Não estou fazendo exigências. E você gostaria de casar? Eu gostaria, mas não é uma coisa assim, eu preciso casar, eu preciso ter filho. Não é uma meta de vida. Se acontecer, tudo bem, mas se não eu estiver no meu destino, serei feliz e viverei bem também. Quando você diz que você não gosta de sair com homem famoso... Não gosto. E mulher famosa? Se for uma amiga para eu tomar um vinho, para a gente encher a mesa de homens lindos e sarados... Não, amiga, saí, amiga. Ah, saí de ir para os finais. Olha, está vendo? Ela está safadinha. Eu estou aqui no pulado, ela está... É, saí, amiga. Sim, aí é um fetiche maravilhoso. Você pega uma mulher linda, poderosa, cheirosa. Você não tem medo da mulher poderosa. Não. O homem, a questão que eu não... Ele não pode ser mais poderoso do que eu. Sim. Há uma questão de hierarquia. Eu tenho que ser mais poderosa do que ele. E a mulher? A mulher pode ser as duas poderosas, não tem problema. Então você não tem esse medo que os homens têm? Não. Acho que uma mulher poderosa é excitante. Ela excita qualquer um. Ela chega, o cheiro dela já para tudo. Imagina o ciúmes que você ia ter. Talvez. Talvez sim, talvez não. Eu teria que provar essa mulher. Olha só. A Nubia uma vez veio aqui e ela estava saindo com uma moça trans. Você sairia? Sairia se eu me interessasse por uma. Acho super interessante. Se fosse uma pessoa interessante, né? Eu, se eu me interessar pela pessoa, ela pode ser quem for. O Zezinho da padaria. Eu estou lá. É. Claro. Tem tesão e tem interesse, né? Existe uma coisa, Lu, que é muito difícil, que é a química. Não vai bater com todo mundo. É verdade. É difícil. Às vezes você encontra o cara na internet. Ai, gente, mas que eu encontro? Vai dar match. Chega lá, o O. Não dá nada. O O. Porque quando encontra a química, você tenta preservar aquilo, que é tão difícil. Sim, é muito difícil você encontrar alguém que o cheiro, a pele, o olhar funcione. Você não quer perder aquele homem. Foi tão bom. É verdade. Quando tem química, você quer grudar que nem coala. Você gruda igual carrapato. Não é? Gruda. Eu acho também. Ai, como é que faz? Se você gostou, você disfarça ou você fala logo, gostei, vamos? Calma, gente. Não vai com muita seja ao bote, que se for homem, já assusta logo. Tem que fazer tipo? Não fazer tipo, mas tem que analisar a pessoa, né? Você é uma escorpiana, você já vai... A Lúcia, se ela não for com a sua cara, ela já dá dois olhares, ela já te fuzila, já te mata. Exato. Né? Então você tem que ir com calma com essa mulher. Não, e se gosta, já liga logo, dez vezes. Sim, e aí? Você não vai? É isso. Você não quer? Não quer dificuldade. É isso. Não pode? Sim, mas isso é a sua personalidade. Você deixa isso muito claro, você é muito transparente. Já pergunto logo, qual é o problema? Mas é, aí se o homem for metódico, né? Nossa, ferrou. Ele já fala, meu Deus, essa mulher é louca, por lá, vou só correr daqui. É isso aí. Tem que ir com calma. Mas é bom correr logo também, né? Porque aí, já sabe também. Não, mas calma. Mas por exemplo, manda um WhatsApp, você tem que esperar quantos dias pra... Gente, responda a hora, não? Mas se você estiver gravando aqui agora? Aí não dá, né? Então. Mas e se você estiver se arrumando, se maquiando pra fazer um vídeo bem bonito pra ele? Então tem que ter esse tempinho. Entendi. Não pode ser ferro e fogo, escorpiana? Ah, meu Deus, tá bom, vou tentar. Tá bom. Seis. Com mulher isso deve ser melhor, não deve? Sim, acho que funciona um pouco melhor. Não tem que fazer esse joguinho todo, tem? Não, não tem. É porque homem tem essa questão, né? Da conquista. Da conquista. E aí você tem medo, porque você acha que quando ele ter você, ele não vai te dar valor mais. Ou ele não vai te querer. É complicado. Gente, é um drama, né? É um drama. Mas você acha que tem que ter um joguinho, então, no começo? Tem que ter um jogo da sedução, sim. Tanto seu quanto o dele. Também não pode ser muito assim, vamos, vamos. Não, não, ele tá com a Luciana Gimenez, amor, calma aí. É verdade, você tem que me dar umas aulas, hein? Poderosa, querida. Olha esse sapato, olha esse corpo. Nossa, amiga, a gente vai conversar. A gente vai conversar.